JP, você tá pronto pro desafio de hoje? Eu acho que eu tô, mas antes me explica como vai funcionar esse desafio E também o que são essas duas caixas misteriosas no quintal da nossa casa Dentro de cada uma dessas caixas existe uma armadilha diferente E você vai ter que sobreviver a ela E eu nem vou te contar as surpresinhas que te aguardam nas caixas Ai, eu acho que eu entendi E eu vou ter que entrar dentro dessas duas caixas E sobreviver até o final Porque dentro delas tem uma armadilha Eu acho que eu sou profissional em sobreviver a armadilhas E é isso que a gente vai descobrir nessa aventura, galerinha Só que antes já clica no botão de gostei Deixa muito joinha aqui embaixo Se inscrevam no canal E ativem o sininho pra receber todas as aventuras novas E senhor McFly, eu tô pronto, mais que pronto Super pronto pro seu desafio Ai, JP, como eu sempre pergunto Você tem certeza mesmo? Eu tenho certeza Eu sou um aventureiro E não tenho medo dessas suas armadilhas E com certeza eu vou chegar até o final Mas me conta Se eu chegar vivo até o final, tem uma recompensa? Ai, tem uma ótima recompensa Então, tudo bem Eu tô dentro Certo, né? O que eu tenho que fazer é subir aqui em cima dessa escada E pular dentro dessa caixa? Isso mesmo Parece facinho, né? Muito fácil Eu nem sei o que tem aí dentro Mas com certeza Não deve ser nada Uou Eu sou muito bom Eu vou sobreviver Eu espero pelo menos, né? Então Eu posso já pular? Pera, JP Antes eu tenho que te avisar uma coisa O que? A partir do momento que você entrar nessa caixa Você nunca mais vai poder sair do desafio Antes de terminar ele, tá bom? Ah, então quer dizer que eu vou ficar preso nessa armadilha pra sempre Até que eu consiga estar completando e sobrevivendo Ah, isso mesmo Eu acho que você tá prontinho da silva pra pular Ai, certo, certo É um, é dois, é três E lá vou eu! Uou Ai, que lugar terrível é esse? Tem um montão de cobras E eu Ai, meu Deus do céu Elas estão em cima das escadas Estão por todos os cantos E eu não gosto muito assim de cobras Eu acho elas até que legalzinhas Mas eu não gosto delas perto de mim, não Ai, eu te disse Essas são as surpresinhas Ai, meu Deus É uma armadilha de cobras Que bom que você tá aqui comigo Agora você pode me tirar daqui Ah, JP Lembra que eu te disse? Você não pode sair antes de terminar o desafio Ai, é verdade É verdade Eu me esqueci, certo? Eu tenho que arrumar um jeito de acabar com essas cobras venenosas Olha só essa daqui É aquela que pica e tem veneno perigoso Todas elas Elas são venenosas? Sim, todinhas Ainda bem que eu sou amigo delas Ai, meu Deus do céu Elas vão me morder Elas vão me morder Ai, ai, ai Eu não acredito Você resolveu criar cobras no seu laboratório Elas nem são de verdade Você fez uma experiência maluca E criou essas cobras venenosas Pra uma armadilha, né? Mas, olha só Eu tô vendo que tem um baú ali embaixo Talvez se eu descer aqui Eu consiga tá abrindo esse baú Só que se eu descer Eu vou ficar ainda mais perto da cobra E ela tá olhando pra mim Ela quer me tacar Ai, JP Vai logo Acho que você enrola muito, viu? Ai, certo, certo Eu vou descer bem devagarinho Ai, certo, certo Já tô aqui embaixo Agora eu vou abrir esse baú E, uau, aqui dentro tem uma espada Um arco Um escudo Um lança-chamas E também algumas flechas Que vão me ajudar bastante Pra tá enfrentando essas cobras nessa armadilha Use esses itens com sabedoria, JP Ah, por quê? Aê, você vai saber Depois que você terminar essa caixa Ah, pera Eu acho que eu entendi Você disse pra mim usar com sabedoria Porque eu tenho pouquíssimas munições Se as minhas flechas acabarem E também o combustível do lança-chamas Eu fico sem nada Pra me defender Apenas uma espada E com a espada Eu tenho que chegar muito perto do inimigo E eu não faço ideia do que tem na outra caixa Então eu tenho que economizar O máximo possível de munição Ai, parece que você entendeu direitinho O que eu quis dizer Certo, eu vou começar acabando com essa cobra aqui Mas pra isso eu vou ter que fazer esse parkour Nessa armadilha E derrubar ela E agora eu pulo pra cá E derrubo essa daqui também Meu Deus, ela me atacou Ai, eu tô envenenado Socorro Ah, eu acho que você vai perder o desafio Não, não, não Eu não vou perder coisa nenhuma Porque eu vou acertar Essa cobra aqui embaixo Isso, eu acertei ela com a minha flecha Acertei aquela ali também Mas isso faz com que eu gaste as minhas flechas Eu não posso errar E eu tô vendo que eu tô errando muito a mira Calma aí Acerta aquela ali também Essa daqui também Ai, ai, ai Que bom Que esse arco é encantado Assim eu não preciso chegar tão perto dessas Ai, meu Deus do céu Socorro 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 JP, sobe, sobe Meu Deus, eu tô encurralado Eu tô encurralado Com um monte de cobras venenosas aqui perto Uou, uou Sai daqui Sai daqui suas cobras Eu tô muito, muito frito Ah, é Eu acho que eu morri Mcfly Ai, JP Você só tem duas vidas E eu tenho mais uma chance, então É, mas é a sua última, hein Ai, certo, certo Eu prometo que eu Eu vou tentar dar o melhor É que realmente foi bem complicado Sorte que eu tenho uma segunda chance Afinal de contas, esse é o mundo do Minecraft E a gente sempre renasce quando morre E agora, eu preciso pegar os meus itens ali embaixo E encarar essas cobras Mas eu não sei se eu vou conseguir Eu vou ter que pensar em um plano Onde tá a minha espada Que vai ser o meu item principal de sobrevivência E também o arco Acho que tá tudo ali, né Lá vou Eu Isso, isso, isso Sai daqui suas cobras Vidorentas Meu Deus, sobe, sobe, sobe Uou Consegui subir Ufa JP, economize suas flechas É verdade, você tá certo Eu tenho que economizar as flechas Mas mesmo assim É o único jeito de eu conseguir acertar elas Eu não quero correr o risco De perder a minha segunda e última vida Ai tá, mas se você passar esse desafio Você vai ganhar uma vida extra É sério isso? Tá, então Ai, calma, calma, calma Antes eu preciso comer Um pãozinho Que tá ali embaixo Eu preciso pegar o meu pãozinho E também Isso daqui E sai cobrinha feiosa Meu Deus Beleza, beleza Agora eu como o meu pãozinho Recupero a minha vida Porque eu tô muito envenenado São muitas cobras feias Ai, mas você tá resistindo bem até É, eu tenho que recuperar as minhas flechas Que eu consegui E agora Tem só mais duas cobras Uma tá aqui em cima E a outra também Isso, isso Eu acertei elas com a espada Boa, JP Você conseguiu Eu completei o desafio Ai, JP Parabéns Agora Até mais Até mais Pera, você tá indo embora Com uma jetpack E eu tô aqui ainda Socorro Você me deixou preso Ai, tô brincando Eu tenho uma jetpack pra você também Ah, que bom, né Porque assim eu consigo Tá saindo desse lugar Ai, ai, ai Certo, certo Valeu, McFly Bom, agora Eu ganhei uma vida bônus Afinal de contas Isso é Meio que um jogo De videogame Na verdade Sim, agora você tem Duas vidas novamente Ah, certo, certo Agora eu tenho mais duas vidas E eu vou Pro próximo desafio Que fica dentro dessa caixa Que tem uma cor De dungeon Ou algo do tipo O que será que tem aqui Dentro dessa armadilha Ah, eu não posso revelar Mas eu só sei Que você não pode Entrar aqui dentro Com a jetpack Ah, ai, certo Toma aqui A minha jetpack Calma Onde eu tiro ela Ah, é verdade É aqui Toma Tá aqui a sua jetpack E agora Eu vou encarar O próximo desafio Lá Vou Eu vou até Com meu escudo na mão Porque Meu Deus do céu É Um apocalipse De zumbis É, você não pode ter medo De zumbis agora Faz sentido Mcfly Eu vou até equipar Meu lança-chamas Porque eu acho Que isso vai ser bem útil Ainda não usei ele Então eu tenho Bastante munição Eu espero que seja suficiente Agora Olha só Tem também uma armadura De diamante Só que pra alcançar ela Eu tenho que ficar Aqui na pontinha E Ah, certo Consegui Consegui Bota só o capacete E a bota Certo Agora eu tô full diamante E mais protegido Do que nunca Ah, e agora Você tem que usar Com muita Mas muita 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 Tá, eu acho que já deu pra entender Eu tenho que usar Com muita 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 cautela É isso mesmo Vai lá Vamos lá Eu tenho que acertar Esses zumbis Feiosos Vamos lá JP Você consegue Um de cada vez Eu vou gastar As minhas flechas E eles já estão Pegando fogo E eu já destruí Alguns zumbis Agora eu vou tentar Acertar com a espada Também Certo, certo Eu não sei se tá funcionando Mas eu vou usar O lança-chamas É a minha única opção Lá vou eu Ai, olha só isso Os zumbis estão pegando fogo Você tá se saindo Melhor do que eu imaginava Viu É, sim Só que eu tenho que Tomar cuidado Porque o combustível Do lança-chamas Já tá acabando Então eu vou usar Um pouco mais de flechas E agora eu vou usar A minha espada Eu nunca encarei Tantos zumbis de uma vez Eles estão de todos os lados Aí vai Nossa, esse lança-chamas É muito legal, né? É, sim Ele ajuda bastante Mas como eu disse Já tá acabando o combustível Agora eu vou ter que usar Um pouco das minhas flechas Que também estão acabando Ai, ai, ai Será que eu consigo agora Tá encarando eles na espada? Ai, meu Deus do céu Eu não tenho escolha Eu vou ter que encarar eles Na espada mesmo Meu Deus do céu Quanto zumbi Eu, eu, eu consegui Mcfly, eu completei esse desafio E sobrevivi a essa segunda armadilha Ai, eu te empurrei Tentando te atrapalhar Mas parece que eu te ajudei, né? É verdade Você até que acelerou A minha vitória Porque aí eu caí aqui Peguei a minha espada E zaz Eu acertei E ai, 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 ai Consegui Tá, e agora analise bem O que tem ao seu redor, hein? Hum, deixa eu ver Um baú Dentro desse baú tem Muitas barras de ouro Essa é minha recompensa Isso mesmo, já tapei Agora você tem muito ouro E pode fazer o que quiser com eles Ai, que legal Foi bem bacana Completar Esse seu desafio De sobreviver A essas armadilhas aqui A de cobra E a de zumbis também Agora me dá uma jetpack Pra eu sair daqui de dentro Por favor E ai Eu vou me sentir livre Leve e solto Vamos lá Prontinho Missão cumprida Mas galerinha Essa foi a aventura de hoje Foi bem legal E eu sou muito corajoso Vocês viram que eu encarei Aqueles zumbis E aquelas cobras E venci o desafio, né? Então gente Eu vou ficar por aqui Clica no botão de gostei Se vocês gostaram Se inscrevam no canal E ativem o sininho Pra receber todas as aventuras novas Me segue no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Porque por lá Eu tô sempre seguindo Vários e vários inscritos Curtindo a foto de vocês Comentando nelas Então me segue lá Que isso pode acontecer com você também Bom gente, então é isso Valeu, falou e fui!